Oi pessoal, dia 1º de outubro, sábado, às 2h22min da tarde, a grande moto carreata da vitória. Por todos o Brasil, por todas as cidades, Santa Catarina, Baureário Camboriú. E aí prefeito, pessoal, 2h22min, 2h22min da tarde, a grande mobilização em toda Santa Catarina. E pelo Brasil, né? É um dia antes das eleições, por sua família, pelo nosso país, pelos seus filhos, pelos seus netos, para nós termos o Brasil que nós queremos. Fala Jorge, faz o convite aí. Pessoal, tudo o que nós fizemos no 7 de setembro, a maior manifestação da história do nosso Brasil, Queremos convidá-los para carreata da vitória, motossiata da vitória, passeata da vitória, pelo bem das nossas famílias, pelos valores de nosso Deus e pela nossa pátria amada, Brasil. Vem junto conosco! Então, moto carreata, dia 1º de outubro, sábado, às 2h22min. Marque também no seu município, no seu estado e vamos juntos vencer no 1º turno! Bolsonaro 22, de ponta a ponta, Bolsonaro! E aí, pessoal, vamos lá! E aí, pessoal, vamos lá!